Essa música se chama CERVEJA Mulheres É O AQUIRO Muito obrigado a todos Um grande abraço da Vora da Revenge Pesso meu telefone Ligo pra minha mina Pesso meu perdão Simplesmente Sai a noite sem destino Guarinhando sem direção Livre de tudo A solidão não alcança mais Meus pensamentos Olhe como parecido ao som no rock Fala minha destino acho que vou me dar Traveja na vela chama Mulheres que enfrenta O que na vela chama A nossa ilustreira Na minha cabeça acho que eu vi lá Deixar-me nunca fez volver Na vida Quando a gente se sente à frente Quando a gente se sente à frente Quando eu achar o caminho, a pena se oferece Agora não vai desistir, não sou do foco Fala minha mente e acho que vou virar Seguei minha cabeça, mulher perfeita Papi na raia, a mão de isqueira Minha cabeça e vou virar Seguei minha cabeça, mulher perfeita Papi na raia, a mão de isqueira Minha cabeça e vou virar A mão de isqueira Cerveja na mesa, mulheres perfeitas Hop na beia, a noite inteira Na minha cabeça, as trigo virá Cerveja na mesa, mulheres perfeitas Hop na beia, a noite inteira Na minha cabeça, as trigo virá Cerveja na mesa, mulheres perfeitas Hop na beia, a noite inteira Na minha cabeça, as trigo virá Obrigado! Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Valeu pessoal Amanhã estaremos aqui de volta Agitando esse palco maravilhoso Valeu pessoal, valeu!